Little Angel Português Oi, Joãozinho! Olha só o meu autorama! Não é incrível? Opa, maninho! Tome cuidado! Assim você vai quebrar logo, logo! Eu sei! É muito legal! Mas assim ele vai voar! Ai, não! Escute bem, maninho! Eu vou te ensinar! Aprenda, irmãozinho, a brincar com cuidado! Quando a gente brinca, precisa apertar os botões com cuidado! Entendeu, Joãozinho? Assim é muito mais divertido! Este aqui é seu! Pronto! Ei, irmãozinho, a boneca é minha! Ei, irmãozinho, tome cuidado! Você quer ver ela nadar? Só que assim ela vai afundar! Ah, não! Escute bem, maninho! Eu vou te ensinar! Aprenda, irmãozinho, a saber brincar! É assim que a gente liga e põe na água! Com cuidado! Vamos voar! Ei, irmãozinho, é meu avião! Não vá quebrar outra vez! Tome cuidado, por favor, irmãozinho, o avião subiu alto demais! Ah, não! Escute bem, maninho! Eu vou te ensinar! Aprenda, irmãozinho, a brincar com cuidado! Olhe só, Joãozinho! Se levantar aqui, o avião sobe! Mas fique de olho nele! Pode tentar! Muito bem, Joãozinho! Ei, irmãozinho, não faça assim! Ei, irmãozinho, isso não é legal! Quer fazer o cavalo passar? Mas desse jeito ele vai quebrar! Não! Vamos, irmãozinho, olhe para mim! Aprenda, irmãozinho, vamos brincar assim! Vamos remontar o castelo juntos! Esta peça encaixa aqui, esta ali e pronto! Brinque com cuidado e se divirta! Olá, Jen! Nossa! Ei, irmãozinho! Tome cuidado! Ei, Joãozinho, o suco vai derramar! Maninho! Por favor, cuidado! Se quebrar o robô! Ai, olha só! Não! Vamos, irmãozinho! Preste atenção! Venha cá, maninho! Nada de confusão! O robô é bem legal! Mas brinque com cuidado, Joãozinho! Agora é a sua vez! Olá, Joãozinho! Vamos brincar! Ei, irmãozinho, você já aprendeu? Meu irmãozinho sabe tanto quanto eu! Com cuidado, a gente pode brincar! Tem tanta coisa pra poder compartilhar! Vem, meu irmãozinho! A gente já te ensinou! Então tome cuidado, que vai ser show! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Ai, mas tem sons diferentes! Ai, mas tem sons diferentes! Quando dão oi pra gente! Qual é o som que eles fazem? Será que vocês sabem? Um cachorro! Que som o cachorro faz! Au! Faz pra lá e pra cá Au! Au! E gosta de brincar Au! Au! Assim Faz au au dando um oi pra mim Au! Au! Animais têm sons diferentes Quando dão oi pra gente Qual é o som que eles fazem? Será que vocês sabem? É um gato! Que som o gato faz? Miau! Faz assim Miau! Miau! E sobe alto Miau! Miau! Assim Faz miau dando um oi pra mim Cães e gatos! Agora façam os sons Gato! Miau! E sobe alto Miau! Miau! Por todo lado Cachorro! Au! Pra lá e pra cá Au! Au! E gosta de brincar Animais têm sons diferentes Quando dão oi pra gente Qual é o som que eles fazem? Será que vocês sabem? Galinha! Que som a galinha faz? Pó 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 hormigos A galinha faz cocóricó, cocó, cocó E gosta de ciscar Cocó, cocó, assim Cocóricó, dando oi pra mim Vamos fazer os sons! A galinha faz cocóricó Cocó, cocó! E gosta de ciscar Gato, miau E sobe alto Miau, miau Por todo lado Cachorro, ao pra lá e pra lá Ao, ao E gosta de brincar Animais tem sons diferentes Quando não oi pra gente Qual é o som que eles fazem? Será que vocês sabem? É um porco! Qual o som que o porco faz? Faz oink e rola no chão Oink oink e faz um barulhão Oink oink assim Faz oink dando oi pra mim Vamos fazer todos os sons! O porco faz oink e rola no chão Oink oink! Que barulhão! A galinha faz cocóricó Cocó, cocó! E gosta de ciscar Gato, miau E sobe alto Miau, miau Por todo lado Cachorro, ao pra lá e pra cá Ao, ao E gosta de brincar Animais tem sons diferentes Quando não oi pra gente Qual é o som que eles fazem? Agora você sabe Ida! Que tal uma partida dos marinheiros contra os piratas? Mini Golf, golf, golf Mini golf, golf, golf Vamos lá, vamos lá Mini golf, golf, golf Acerte a bola, bola, bola Acerte a bola, bola, bola Vamos lá, vamos lá Mini golf, golf, golf É um jogo e somos os piratas Vamos jogar pra ganhar eu e você Somos os marinheiros e esse é o nosso time E vamos vencer Espere só pra ver Mini golf, golf, golf Mini golf, golf, golf Vamos lá, vamos lá Mini golf, golf, golf Acerte a bola, bola, bola Acerte a bola, bola, bola Vamos lá, vamos lá Vamos lá, mini golf, golf, golf Somos os marinheiros e é legal demais Acertar a bola no buraco Somos os piratas e ganhamos tudo Batemos na bola e vai como um canhão Mini golf, golf, golf Mini golf, golf, golf Vamos lá, vamos lá Mini golf, golf, golf Acerte a bola, 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 bola Acerte a bola, bola, bola Vamos lá, vamos lá Mini golf, golf, golf O pirata gosta de ganhar Mas quando perde Sabe sorrir e dizer parabéns pra você O jogo é melhor pra quem sabe jogar E na próxima vez você pode ganhar Mini golf, gol, bola, 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 bola Mini golf, golf Mini golf, golf, golf Vamos lá, vamos lá Mini golf, golf, golf Acerte a bola, bola, bola Acerte a bola, bola, bola Vamos lá, vamos lá Mini golf, golf, golf Marinheiro, pirata, tanto faz Entre amigos é legal jogar A brincadeira com a gente nunca acaba Porque em família o importante é brincar Oba, foi tão legal! Vocês arrasaram! Ketchup a gente adora Ketchup faz bem com tudo Ketchup é mesmo da hora É bom pra todo mundo Ketchup no meu cereal Eba, eba, eba Diz aí se você gosta Eca, eca, eca Ketchup a gente adora Ketchup faz bem com tudo Ketchup é mesmo da hora É bom pra todo mundo Ketchup nas panquecas Será que é legal a peça? É meio esquisito Mas vamos lançar sim Ketchup a gente adora Ketchup faz bem com tudo Ketchup é mesmo da hora É bom pra todo mundo Ketchup na banana O que é que vai dar? Nossa! O que é isso? Não dá pra aguentar Ketchup é mesmo da hora É bom pra todo mundo Ketchup na cenoura E aí, é um bom pedido Sim, é muito gostoso O meu lanche preferido Ketchup é mesmo da hora Uau! Ketchup a gente adora Ketchup é mesmo da hora Ketchup é pra todo mundo E é bom com quase tudo Ketchup é mesmo da hora Praia! Opa! Vamos aproveitar O dia de praia Sol e água Para refrescar É bom lembrar De se proteger e hidratar Depois pode aproveitar É só passar O protetor solar Pra depois não ficar Artido e vermelho Agora sim, podem brincar! Eba! Vambora! Vamos aproveitar O dia de praia Sol e água Para refrescar É bom lembrar De se proteger e hidratar Depois pode aproveitar Pode brincar Com atenção Não vá longe não Pra não se perder Não, não! Atenção pra não se perder Quem quer dar um mergulho? Eu, eu! Vem aí, Joãozinho, espera! Vamos aproveitar O dia de praia Sol e água Para refrescar É bom lembrar De se proteger e hidratar Depois pode aproveitar Vamos brincar Isso! Com segurança Moias e coletes Moias e coletes Afastão Os problemas E vamos mergulhar Prontinho Prontinho Pode ir Divirta-se, filho Fiquem por perto, crianças Vamos aproveitar O dia de praia Sol e água Para refrescar É bom lembrar De se proteger e hidratar Depois pode aproveitar Depois pode aproveitar Vamos brincar Com atenção Olhe bem pras ondas Só assim Pra saber Onde elas vão quebrar Que legal esse dia na praia Vamos aproveitar O dia de praia Sol e água Para refrescar É bom lembrar De se proteger e hidratar Depois pode aproveitar Delícia! Cadê minha meia Só tenho uma Cadê minha meia Cadê minha meia? Não está aqui Desapareceu Oh, meia, meia, meia O que aconteceu? Cadê minha meia? Só tenho uma Só tenho uma Cadê minha meia Onde foi parar? Onde foi parar? Não está aqui Onde se escondeu? Oh, meia, meia, meia O que aconteceu? Cadê minha meia? Só tenho uma Cadê minha meia? Onde foi parar? Não está aqui Desapareceu Oh, meia, meia, meia O que aconteceu? Cadê minha meia? Só tenho uma Cadê minha meia? Onde foi parar? Não está aqui Onde se escondeu? Oh, meia, meia, meia O que aconteceu? Oh, meia, 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 meia Onde foi parar? Não está aqui Desapareceu? Desapareceu Desapareceu? 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 O simão O simão é o saiaia O pula-pula é demais Mas tem que saber O castelo pula-pula Mas atenção Cuidado É o simão é o saiaia O simão é o saiaia O pula-pula é demais Mas tem que saber Mas tem que saber Brincar Vou deixar Vou deixar A tiara Pra quando a brincadeira acabar Pula-pula É demais É demais Mas tem que saber Brincar E esperar A face De entrar pra saltar Escorregar no castelo Pula-pula Descer bem rápido Até lá embaixo Escorregar no castelo Escorregar no castelo Pula-pula Pula-pula Mas atenção Cuidado Se não É o saiaiaia Esse castelo É demais Mas tem que saber Brincar De dois Lomba É um burbezo Escorrega Pula-pula 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 Pra cima E pra baixo Assim Pula-pula 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 Mais atenção Cuidado Se não É o saiaiaia Pula-pula Pula-pula Ai, ai Arta Rar Rar Olha, olha Tem carrinho de sorvete no parque E tantos sabores pra experimentar Vamos tomar sorvete no parque É pra você, viu, meu? Venha provar Eu gosto de morango Que é rosa e é tão lindo Pode pôr granulado Eu gosto de sorvete bem decorado Eba! Hum! Que gostoso! Banana Split é o meu favorito Com sorvete de palmilha junto Vamos jogar uma chujuba dentro Agora está prontinho e delicioso Quer experimentar? Hum! Uau! Hum! Delícia! Tem carrinho de sorvete no parque E tantos sabores pra experimentar Vamos tomar sorvete no parque Eu provo o seu e o meu venha provar Biscoitos com sorvete de creme Com muitas gotas de chocolate É uma mordida bem grande Ele é gostoso e é muito crocante Pois é melhor que um só Tem o dobro do sabor E com confertos coloridos Aí sim que delicioso Aí sim que delicioso Hum! Meu preferido Quer um botinho? Hum! Miam! Miam! Tem carrinho de sorvete no parque E tantos sabores pra experimentar Vamos tomar sorvete no parque Eu provo o seu e o meu venha provar Eu sempre misturo todos Sim, todos os sabores juntinhos Ponho uns docinhos em cima E com gosto de frutas Fica mais gostoso A gente adora tomar sorvete De sabores diferentes Sim, se eu gosto de todo jeito Gostoso e a geladinha Que deixa a gente contente Tinho, eu sei que Juntos a gente é forte Tinho, eu sei que Juntos a gente pode Amigos Trabalhando juntos Um time que Não desiste Nunca não Tinho, eu sei que Juntos a gente arrasadinho Eu sei que Juntos a gente pode Juntos a gente pode Juntos a gente pode Juntos a gente pode Amigos Sempre, sempre Sempre, sempre Juntos que dupla A melhor equipe De nu, eu sei que Juntos a gente pode Juntos a gente pode Juntos a gente pode Mas, Dinho, eu sei que juntos a gente é forte Dinho, eu sei que juntos a gente pode Amigos que jogam pra cima juntinhos Pra alcançar os sonhos Dinho, eu sei que juntos a gente arrasa Dinho, eu sei que juntos a gente pode, pode tudo sim Tá na hora de voltar Dinho, eu sei que juntos a gente pode Dinho, eu sei que juntos a gente pode Amigos dentro de um abraço pra vir Aquele sorriso Dinho, eu sei que juntos a gente arrasa Dinho, eu sei que juntos a gente pode, pode tudo sim O meu cãozinho bingo na lama vai brincar O meu cãozinho bingo na lama vai brincar Vamos pegar no banho, vamos dar O meu cãozinho bingo na lama vai brincar O meu cãozinho bingo tem o que limpar O meu cãozinho bingo tem o que limpar Vamos pegar no banho, vamos dar O meu cãozinho bingo tem o que limpar Volta aqui bingo, vem tomar banho O meu cãozinho bingo na lama vai brincar O meu cãozinho bingo no lixo ele caiu O meu cãozinho bingo no lixo ele caiu O meu cãozinho bingo no lixo ele caiu O meu cãozinho bingo tem o que limpar O meu cãozinho bingo tem o que limpar Vamos pegá-lo, um banho vamos dar O meu cãozinho bingo tem o que limpar O meu cãozinho bingo no lixo ele caiu 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 O meu cãozinho bingo, tenho que limpar O meu cãozinho bingo, tenho que limpar Vamos pegá-lo, banho vamos dar O meu cãozinho bingo, tenho que limpar É hora do banho, bingo! O meu cãozinho bingo, tenho que limpar O meu cãozinho bingo, tenho que limpar Já tomou banho, sujeira não tem mais O meu cãozinho bingo, ficou limpinho demais Vamos fazer um desfile Vamos sorrir e cantar Vai ser divertido Vamos nos arrumar Vamos lá, vamos com tudo Não dá pra esperar Um desfile Sim, de moda O que nós vamos vestir? Vamos lá Pro desfile Usando a imaginação É muito bom Brincar assim Usando a imaginação Incrível, incrível! Vamos escolher As suas roupas Agora é um modelo Vai ficar incrível Vai arrasar O que vamos vestir? Vamos lá Vamos com tudo Não dá pra esperar Um desfile Que legal Que legal O que vamos vestir? Vamos lá Pro desfile Usando a imaginação É muito bom Brincar assim Usando a imaginação Mamãe, é a sua vez Um vestido E sapatinhos Igual uma princesa Vai ficar Incrível Pode confiar Vamos lá Vamos com tudo Não dá pra esperar Um desfile Que legal O que vamos vestir? Vamos lá Pro desfile Usando a imaginação É muito bom Brincar assim Usando a imaginação Hum O que que tá acontecendo? É um desfile De fantasia Você vai adorar É só vestir Inventar Muitas coisas pra usar Vamos lá Pro desfile Usando a imaginação É muito bom Brincar assim Usando a imaginação Vamos lá Pro desfile Usando a imaginação É muito bom Brincar assim E usar a imaginação Crianças Crianças Eu tenho uma surpresa Pra vocês Uau Isso podem ver Uma garrafa Você nem imagina O que vamos fazer Pintando e colando Eu e você Muito pra fazer Você vai ver Viamos um peixe Com tinta e cola E quando está pronto Não tem igual no mundo Usando a imaginação A criatividade Materiais reciclados São mesmo mágicos Está incrível Viva! Você nem imagina O que vamos fazer Criando e colorindo Eu e você Muito pra fazer Você vai ver Está ficando bonito Esse seu bichinho Virando algo novo Nossa! É um polvo Usando a imaginação A criatividade Materiais reciclados São mesmo mágicos São mesmo mágicos Uau! Está muito lindo Eba! Oh! É... Você quer tentar também? Você nem imagina O que vamos fazer Reciclando e costurando Eu e você Muito pra fazer Muito pra fazer Você vai ver Vai ficar legal O seu brinquedo Essa sua ideia Foi sensacional Usando a imaginação A criatividade A criatividade Materiais reciclados São mesmo mágicos Olha só essas obras de arte Nossa! Quanta criatividade! Uhul! Você nem imagina O que vamos fazer Inventando e reciclando Eu e você Muito pra fazer Você vai ver E assim vamos transformando Reutilizando Transformando de novo É mesmo mágico Usando a imaginação A criatividade Materiais reciclados São mesmo mágicos Hoje vamos aprender Onde os animais vivem Uau! Onde será que o leão mora? É o meu Moro num lugar Muito quente Muito, muito quente Quente, cheio de arbustos Moro num lugar Muito quente Muito, muito quente Onde será? Onde será? Lá na sabana Muito bem! Agora onde o pinguim mora? Onde o pinguim mora? Onde o pinguim mora? Moro num lugar Muito frio Muito, muito frio Frio e cheio de neve Moro num lugar Muito frio Muito, muito frio Onde será? Onde será? Onde será? Onde será? Lá na Antártida Parabéns! Onde mora o golfinho? É! Moro num lugar Cheio de água Muita, muita, muita água Muita, muita água Cheio de água E bem grande Moro num lugar Cheio de água Muita, muita água Onde será? Onde será? Onde será? Lá no oceano Isso! Agora vamos ver Onde o macaco mora Moro num lugar Muito verde Muito, muito verde 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 com árvores Tão altas Moro num lugar Muito, muito verde Muito, muito verde Onde será? Onde será? Lá na floresta E vocês sabem onde vivem os cangurus? Moro num lugar Muito seco Muito, muito, muito seco Seco e cheio de areia Moro num lugar Muito seco Muito, muito seco Onde será? Onde será? Lá no deserto Muito bem, turma! Uhul! Olha quem chegou E vai cuidar de você O médico resolve E sabe o que fazer Pro dodói parar de doer Ah, ursinho Vamos cuidar de você Só um curativo E já está resolvido O doutor está aqui pra você Olha quem chegou Olha quem chegou E vai cuidar de você O médico resolve O médico resolve E sabe o que fazer Pro dodói parar de doer Oh, elefantinho Oh, elefantinho Vamos cuidar de você O seu coração O seu coração faz O seu coração faz Bum, 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 bum O seu coração faz O doutor está aqui pra você Olha quem chegou E vai cuidar de você O médico resolve E sabe o que fazer E sabe o que fazer O dodói parar de doer Ah, Joãozinho Eu vou cuidar de você Só um remédio E tchau, tchau Dodói O doutor está aqui pra você Olha quem chegou E vai cuidar de você O médico resolve E sabe o que fazer Pro dodói parar de doer Oh, Joãozinho Vou te examinar Sim, já está bem melhor Tchau, tchau A ti O doutor está aqui pra você Olha quem chegou E vai cuidar de você O médico resolve E sabe o que fazer Pro dodói parar de doer Viva! Viva! Tudo prontinho E aí? Viajando 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 No motorhome Sempre juntos Viajando As rodas Giram, giram As rodas Giram, giram Pela estrada Toda esburacada Toda esburacada Toda esburacada Toda esburacada As rodas Viajando 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 Pela estrada Podemos ir Pra qualquer lugar Viajando 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 Pela estrada Podemos ir Pra qualquer lugar Cozinhando Cozinhando E viajando Cozinhando E viajando Viajando Por aí Na cozinha Do motorhome Na cozinha Do motorhome Que estrada Esburacada Depois tem uma surpresinha Viajando 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 Pela estrada Podemos ir Pra qualquer lugar Viajando Viajando Pela estrada Pela estrada Pela estrada Podemos ir Pra qualquer lugar Balançando Esquerda E direita Balançando Esquerda E direita Viajando Por aí Cuidado Com o balanço Cuidado Com o balanço Viajando Por aí Chegamos Chegamos Olha pra isso Viajando 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 Pela estrada Podemos ir Pra qualquer lugar Viajando Viajando Chegamos Pela estrada Podemos ir Pra qualquer lugar Acampar Acampar É tão legal Acampar É tão legal Acampar Vamos conhecer O parque então Sim, vamos explorar Sim, vamos explorar Vem pertinho da natureza Que lindo, amor! Gente, olha só quantos bichinhos! Vamos explorar? Vamos! Vamos escovar os dentes, filhinho! Olha aqui Vamos escovar os dentes Cuidar do seu sorriso É importante, sim! Mas é tão legal! É só escovar, escovar, escovar Os dentinhos Pra ficarem limpinhos E bem, bem branquinhos É só escovar, escovar Os dentinhos Olha aqui Escove os dentes, sim! Em círculos Bem aqui, assim! Mamãe escovou Os seus dentinhos Você vai aprender A escovar igualzinho a mim Agora já sabe escovar os dentes, filhão Mas você curtiu? É só escovar, escovar, escovar Escovar os dentinhos Pra ficarem limpinhos E bem, bem branquinhos É só escovar, escovar Os dentinhos Olha aqui Vamos escovar os dentes A pasta virando uma espuma Escovando Em cima e embaixo Depois é só lavar Com água e pronto Ei, e que tal agora? Ah, não! Ah! Hum! É só escovar, escovar, escovar Os dentinhos Pra ficarem limpinhos E bem, bem branquinhos É só escovar, escovar Os dentinhos Olha ali Limpinhos E brilhantes Todos nós Escovamos Os dentes A vovó sabe E o vovô Também Dentinhos Saudáveis Fazem sorrir Tá vendo? Agora é a sua vez Ah, miau! É só escovar, escovar, escovar Os dentinhos Pra ficarem limpinhos E bem, bem branquinhos É só escovar, escovar Os dentinhos Olha ali Pra ter dentes saudáveis O bingo Escova Os dentinhos Também O bingo gosta De escovar Os dentes Você também Vai gostar É só tentar É Essa é a minha escova de dente É só escovar, escovar, escovar Os dentinhos Pra ficarem limpinhos E bem, bem branquinhos É só escovar, escovar É só escovar, escovar Os dentinhos Feliz aniversário É o seu dia A sua festinha Então parabéns Viva você É hoje a sua festinha Vamos comemorar É hora de brincar Feliz aniversário É o seu dia É hoje a sua festinha Esse vai ser o melhor O melhor dia de todos Não é hora de descansar Temos uma festinha pra arrumar Vamos encher os balões Vermelhos, verdes e azuis Pro melhor dia de todos Ele acordou? Não, tudo bem Quietinho Feliz aniversário É o seu dia É hoje a sua festinha É hoje a sua festinha Vamos comemorar É hora de brincar Feliz aniversário É o seu dia É hoje a sua festinha É hoje a sua festinha É hoje a sua festinha Esse vai ser o melhor O melhor dia de todos E vai ter muito presente Que nós fizemos juntos Com fitinhas brilhantes Com fitinhas brilhantes Vermelhas, azuis e verdes Pro melhor dia de todos Pronto Pronto, tá na hora da surpresa Vamos lá, pessoal Sem fazer barulho Feliz aniversário Feliz aniversário É o seu dia A sua festinha Então, parabéns Viva você É hoje a sua festinha Vamos comemorar É hora de brincar Feliz aniversário É o seu dia É hoje a sua festinha Esse vai ser o melhor O melhor dia de todos Com amigos e amor Brincadeiras e risos Sim, temos muitos docinhos Verdes, azuis e vermelhinhos Pro melhor dia de todos Parabéns pra você Parabéns pra você Parabéns, Joãozinho Parabéns pra você Olá, crianças O show já vai começar Se você está contente Bata palmas Se você está contente Bata palmas Se você está contente Quer mostrar pra toda a gente Se você está contente Bata palmas 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 Se você está contente, quer mostrar pra toda gente Se você está contente, bata palmas Se você é bailarina, dê uma voltinha Se você é bailarina, dê uma voltinha Se você é bailarina, dê um salto, um rodopinho Se você é bailarina, dê uma voltinha Se você está contente, bata palmas Se você está contente, bata palmas Se você está contente, quer mostrar pra toda gente Se você está contente, bata palmas Um ratinho anda na ponta dos pés Um ratinho anda na ponta dos pés Um ratinho, um sorrateiro, anda na ponta dos pés Um ratinho anda na ponta dos pés Se você está contente, bata palmas Se você está contente, bata palmas Se você está contente, quer mostrar pra toda gente Se você está contente, bata palmas Se você é um mapaquinho, balance o rabo Se você é um mapaquinho, balance o rabo Se é queimando um mapaquinho, balance bem o seu rabinho Se você é um mapaquinho, balance o rabo Se você está contente, bata palmas Se você está contente, bata palmas Se você está contente, quer mostrar pra toda gente Se você está contente, bata palmas 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 Boias, boias, boias sem parar Fazemos bem grande até estourar Boias, boias, grandes e brilhantes Pra subir, subir e não explodir Vamos por cores Vamos por cores Vamos fazer bolhas coloridas Pra mim e pra você Bolhas coloridas Bolhas coloridas Vamos fazer bolhas coloridas Pra mim e pra você Bolhas, boias, boias sem parar Fazemos bem grande até estourar Bolhas, boias, grandes e brilhantes Pra subir, subir e não explodir Estourando as bolhas Estourando as bolhas Vamos estourar tantas bolhas Muitas bolhas Vem juntinhos Estourando as bolhas Estourando as bolhas Vamos estourar tantas bolhas Muitas bolhas Vem juntinhos Bolhas, boias, boias, boias sem parar Fazemos bem grande até estourar Bolhas, boias, grandes e brilhantes Pra subir, subir e não explodir Bolhas bem grandes Bolhas, boias, goias e brilhantes Bolhas, boias, bem grandes É só misturar água e sabão Pra fazer muitas bolhas Bolhas bem grandes Bolhas bem grandes É só misturar água e sabão Pra fazer muitas bolhas Bolhas, bolhas, bolhas sem parar Fazemos bem grande até estourar Bolhas, bolhas, grandes e brilhantes Pra subir e subir, então explote Um montão de bolhas Bolhas demais Vamos estourar tantos bolhas, muitas bolhas Bem juntinhos Um montão de bolhas Bolhas demais Vamos estourar tantos bolhas, muitas bolhas Bem juntinhos Babau, velha preta, tem alguma lã? Sim, 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 senhor tem saco de lã? Um para o senhor e um pra senhora também E para o menino que mora mais além Babau, velha preta, tem alguma lã? Sim, 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 senhor tem saco de lã? Quase lã! Pronto! Legal! Babau, velha preta, tem alguma lã? Sim, 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 senhor tem saco de lã? Um para o senhor e um pra senhora também E para o menino que mora mais além Babau, velha preta, tem alguma lã? Sim, 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 senhor tem saco de lã? Onde é ela? Bota! Olha só! Babal, venha preta, tem alguma lá Sim, 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 sem outras sacos de lá Um para o senhor e um pra senhora também E para o menino que mora mais além Babal, venha preta, tem alguma lá Sim, 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 sem outras sacos de lá Pega, pega! Eu peguei, eu peguei! Ah, eu também! Babal, venha preta, tem alguma lá Sim, 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 sem outras sacos de lá Ficou legal! É! Oi, você quer ver meu pet? Quero! É! O meu bichinho de estimação O meu bichinho é o camaleão Ele é mágico e se esconde assim E depois aparece pra mim Ele muda de cor Pra se esconder Pode ser verde, azul ou vermelho E lá vai Fique de olho Onde ele foi? O meu bichinho de estimação O meu bichinho é o camaleão Ele rasteja e é coloridão É o camaleão Hum, ah, já sei! Quero um biscoitinho O meu bichinho de estimação O meu bichinho é o camaleão É diferente do luzão É o camaleão Quando tá com fome Ele come insetos Até os gosmentos Esse é o camaleão Não, não Quer biscoito, não Meu bichinho de estimação O meu bichinho é o camaleão Ele come frutinhas Também não sobra pra ninguém Vamos brincar de bolinha Pega! Ele gosta de escalar Olha lá! O meu bichinho de estimação O meu bichinho é o camaleão Ele escala, ele se esconde É o camaleão Ele escala, se escorregar Sobe bem alto sem se soltar Esse é o camaleão O meu bichinho de estimação O meu bichinho é o camaleão Ele é ágil e bonitão É o camaleão Ele tá com chaninho O meu bichinho de estimação O meu bichinho é o camaleão Gosta de dormir ali Preguiçoso sim Ele vem Quando ele Está com sono Ele vai pro seu Cantinho É o meu cabaleão É o meu cabaleãozinho Eu vou pra estalha Eu aprendo muito mais Primeiro guardamos as mochilas Vamos guardar as mochilas assim Guardar, guardar, guardar mochilas Depois vamos para a sala Sua etiqueta, Joãozinho Uau! Eu vou pra escola Eu vou Eu vou Eu vou Quando vou pra escola Eu aprendo muito mais Agora vamos tirar uma foto nossa Vamos tirar uma foto nossa Agora é só colocar ela assim Depois subimos para a sala Eu vou 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 Quando vou pra escola Eu aprendo muito mais Agora vamos tirar esses sapatos Esses sapatos andaram na rua Vamos tirar esses sapatinhos E depois vamos para a sala Bom trabalho, Joãozinho! Você está pronto pra entrar na sala Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Quando vou pra escola Eu aprendo muito mais Agora vamos lavar as nossas mãos Lavando bem nossas mãos assim Agora é só secar as nossas mãos Agora eu posso ir para a sala Muito bem! Você está pronto pra entrar na sala agora! Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Quando vou pra escola Eu aprendo muito mais Escola é tão legal Eu adoro ir pra escola Eu aprendo coisas novas A escola é tão legal A escola é tão legal Eu sou um dinossauro Eu sou um panda 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 Vamos lavar, 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 lavar Fazendo muitas bolhas Vamos lavar, 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 lavar Fazendo muitas bolhas Agora tá limpo! Ah! Ah não! Meu pênis sujo, 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 sujo Ainda tá fedorento! Meu pênis sujo, 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 sujo Tá sujo e fedorento! E agora? Já sei! Vamos jogar, 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 jogar Jogar perfume! Vamos jogar, 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 jogar Jogar perfume! Meu pênis sujo, 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 sujo Ficou mais fedorento! Meu pênis sujo, 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 sujo Ficou mais fedorento! O que é isso? Que cheiro bom! Cupcakes! Ah! Eu amo doces, 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 doces Ainda está sujo, 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 sujo E super fedorento! Meu pênis sujo, 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 sujo Tá super fedorento! Eu sei como tirar esse cheiro ruim! Oi, crianças! Vocês sabem de onde vem os ovos e o leite? Do supermercado? Do supermercado? Vou mostrar pra vocês! Animais, animais Os bichinhos da fazenda E o que é que eles fazem aqui? Animais, animais Os bichinhos da fazenda E o que fazem pra mim e pra você? As galinhas, galinhas São nossas amiguinhas As galinhas, galinhas As galinhas são tão bonitinhas As galinhas, galinhas O que é que elas fazem? As galinhas, galinhas Botam ovos assim Eba! Vocês têm um montão de ovos agora! Sim! Obrigada, galinhas! Animais, animais Os bichinhos da fazenda E o que é que eles fazem aqui? Animais, animais Os bichinhos da fazenda O que fazem pra mim e pra você? As vaquinhas, vaquinhas São nossas amiguinhas As vaquinhas, vaquinhas São tão bonitinhas As vaquinhas, vaquinhas E o que é que elas fazem? As vaquinhas, vaquinhas Tão leite, sim Hum! Que delícia! Agora já sabem de onde o leite vem Sim, das vaquinhas Ai, abelhas! Abelhas são nossas amigas Animais, animais Os bichinhos da fazenda E o que é que eles fazem aqui? Animais, animais Os bichinhos da fazenda O que fazem pra mim e pra você? Abelhinhas, abelhinhas Abelhinhas, são nossas amiguinhas Abelhinhas, abelhinhas São tão bonitinhas Abelhinhas, abelhinhas E o que é que elas fazem? Abelhinhas, abelhinhas Fazem não, fazem sim Hum, que gostoso Agora sabem que as abelhas Fazem o mel tão docinho Adoramos abelhas Animais, animais Os bichinhos da fazenda E o que é que eles fazem aqui? Animais, animais Os bichinhos da fazenda O que fazem pra mim e pra você? Sim Ovelhinhas, abelhinhas São nossas amiguinhas Ovelhinhas, abelhinhas São tão bonitinhas Ovelhinhas, abelhinhas O que é que elas fazem? Ovelhinhas, abelhinhas Elas dão assim Um presentinho da amiguinha Ovelha pra vocês E agora a gente tá bem quentinho Eba! Os legumes são deliciosos Mas eu sim sou o mais gostoso Todas as verduras são legais Mas só eu que sou demais Os legumes são deliciosos Os legumes são deliciosos Mas eu sim sou o mais gostoso Todas as verduras são legais Mas só eu que sou demais Broc, broc, brócolis Pequeno e lindo Como uma árvore Não, não tem quem não me adore, não Hmm, hmm Broc, broc, brócolis Olhe para mim, sou crocante verde Venha me dar uma mordida sim Hmm, sou o brócolis Eu acho que não Eu sou suculento e delicioso Os legumes são deliciosos Mas eu sim sou o mais gostoso Todas as verduras são legais Mas só eu que sou demais Eba! Os legumes são deliciosos Mas eu sim sou o mais gostoso Todas as verduras são legais Mas só eu que sou demais Tô, tô, tomate Vermelho, redondo e suculento Estou no ketchup E todo mundo me ama Hmm, hmm Tô, tô, tomate Sim, me plante Me veja crescer Depois me põe no macarrão Pra dizer Hmm, sou o tomate Obrigado, obrigado Nada disso Eu sou o mais gostoso Os legumes são deliciosos Mas eu sim sou o mais gostoso Todas as verduras são legais Mas só eu que sou demais C, c, noura Eu sou doce e tão crocante Coelhinhos adoram dar uma roída Hmm, hmm C, c, noura Vermelha, laranja e roxa também Eu sou gostosa e faço muito bem Hmm, sou a cenoura Com certeza não O milho é o melhor Os legumes são deliciosos Mas eu sim sou o mais gostoso Todas as verduras são legais Mas só eu que sou demais Doce milho, milho verde Comer milho é muito bom E pipoca aparece quando ele estoura Hmm, hmm Doce milho, milho verde Coma os grãos amarelos já Sim, dê uma mordidinha E não vai parar Hmm, hmm Eu sou o milho Ah, o cogumelo tá na alha Os legumes são deliciosos Mas eu sim sou o mais gostoso Todas as verduras são legais Mas só eu é que sou o que mais Coco, cogumelo Fofinho como você Parece um guarda-chuva Venha ver Hmm, hmm Coco, cogumelo Eu cresço lá pela floresta E fico muito bem É na pizza Hmm, hmm Sou cogumelo Então, crianças Qual é o vegetal mais gostoso? Cogumelo Sua vez, Mermé Mermé Ovelha negra Tem alguma lã Sim, senhor Sim, senhor Três sacos de lã Um para o mestre Pra senhora também E um para o menino Que vive mais além Mermé Ovelha negra Tem alguma lã Sim, senhor Sim, senhor Três sacos de lã Empurre! Volta aqui Mermé Ovelha negra Tem alguma lã Sim, senhor Sim, senhor Três sacos de lã Um para o mestre Pra senhora também E um para o menino Que vive mais além Mermé Ovelha negra Tem alguma lã Sim, senhor Sim, senhor Três sacos de lã Peraí Pra onde é que eles foram agora? Mermé Ovelha negra Tem alguma lã Sim, senhor Sim, senhor Três sacos de lã Um para o mestre Pra senhora também E um para o menino Que vive mais além Mermé Ovelha negra Tem alguma lã Sim, senhor Sim, senhor Três sacos de lã Te peguei Te peguei Hã-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah Também E um para o menino Que vive mais além Memé, ovelha negra Tem algum valor Sim senhor, sim senhor Tem saco de mão Vamos nessa! Memé, ovelha negra Tem algum valor Sim senhor, sim senhor Tem saco de mão Um para o mestre Pra senhora também E um para o menino Que vive mais além Memé, ovelha negra Tem algum valor Sim senhor, sim senhor Tem saco de mão Não! Não! Bingo, sentado Cadê a patinha? Joãozinho, Joãozinho Cadê você? Estou aqui, estou aqui Como é bom te ver Joãozinho, Joãozinho Cadê suas orelhas? Meu amor, meu amor O que está ouvindo? Você achou as orelhas? Meu bingo, meu bingo Cadê as orelhas? Isso bingo, isso bingo São suas orelhas Joãozinho, Joãozinho Cadê o nariz? Muito bem, muito bem Achou o nariz Meu bingo, meu bingo Cadê seu nariz? Você achou o seu narizinho lindo? Sim, cachorrinho Já sabe onde ele fica Filho meu, filho meu O que tem nos pés? Tem dedinhos, tem dedinhos Tão bonitinhos Um dedo Dois dedos Três, quatro Cinco dedos Cinco dedinhos Joãozinho, Joãozinho Tem quantos dedinhos? São cinco, são cinco E são bem fofinhos Meu bingo, meu bingo Você tem dedinhos Cachorrinho, cachorrinho Também tem dedinhos Joãozinho, Joãozinho Cadê sua barriguinha? Pacoquinha, pacoquinha Não é magracinha Barriguinha do bingo Cadê você? Quer cosquinha, quer cosquinha Isso eu posso ver Joãozinho, Joãozinho Onde fica a boca? Tomidinha, gostosinha Entra pela boca Meu bingo, meu bingo Cadê sua boca? O bingo tem boca Pra latir bem alto Joãozinho, Joãozinho Cadê sua cabeça? Muito bem, muito bem Achou a cabeça Joãozinho, os olhinhos São para ver Olha só minha careta Você sabe fazer Agora vamos ajudar o bingo Achar o robinho Você faz o que eu faço E o que fizer eu também vou Você faz o que eu faço E o que fizer eu também vou Macaquinho Ele mandou Macacos pulam Um, ah, ah Muito alto Um, ah, ah Macacos pulam Um, ah, ah Alto assim Macacos pulam Um, ah, ah Muito alto Um, ah, ah Macacos pulam Um, ah, ah Eu também vou Te balançar É demais Oba Olha lá Você faz o que eu faço E o que fizer eu também vou Você faz o que eu faço E o que fizer eu também vou Um, ah Macaquinho Ele mandou Macacos escalam Um, ah, ah Muito alto Um, ah, ah Eles sobem Um, ah, ah Alto assim Macacos escalam Um, ah, ah Muito alto Um, ah, ah Sim escalam Um, ah, ah Eu também vou Vamos, vamos, vamos Opa Você faz o que eu faço E o que fizer eu também vou Você faz o que eu faço E o que fizer eu também vou O Macaquinho Ele mandou Macaquinhos Um, ah, ah, ah Se penduram Um, ah, ah Por aí Um, ah, ah Eu também vou Que legal Que legal Tá tudo de boa cabeça Você faz o que eu faço E o que fizer eu também vou Você faz o que eu faço Você faz o que eu faço E o que fizer eu também vou O Macaquinho Ele mandou Uh, uh Você faz o que eu faço E o que fizer eu também vou Você faz o que eu faço Você faz o que eu faço E o que fizer eu também vou O Macaquinho Ele mandou Macaquinhos Uh, ah, ah Comem banana Uh, ah, ah Eles comem Uh, ah, ah Frutinha Sim Macaquinhos Uh, ah, ah Comem banana Uh, ah, ah Eles comem Uh, ah, ah Eu também vou Uh, ah, ah Brincar de Macaquinho É muito legal É, é mesmo Vamos de novo Ai Antes de brincar Você precisa amarrar Seus sapatos, Joãozinho Vamos amarrar juntos? Ah, vamos sim Faz comigo Diz bem no meio Vai cruzando assim Orelhinhas de coelho Para então puxar Prepara o lacinho E é só amarrar Você consegue Sim, consegue Tente, insista Não desista Você consegue Sim, consegue Vai, vai, vai Quem pratica Sempre melhora assim Agora sim Sem o nó Também quero Também quero Tá bem Vamos te ensinar Eba X bem no meio Vai cruzando assim Orelhinhas de coelho Para então puxar Prepara o lacinho Prepara o lacinho E é só Amarrar Você consegue Sim, consegue Tente, insista Não desista Você consegue Sim, consegue Vai, vai, vai Quem pratica Sempre melhora assim Eba Ah, tá tudo bem Vamos fazer de novo É X bem no meio Vai cruzando assim Orelhinhas de coelho Para então puxar Prepara o lacinho E é só Amarrar Você consegue Sim, consegue Tente, insista Não desista Você consegue Sim, consegue Vai, vai, vai Quem pratica Sempre melhora assim Agora já sabe o que fazer Eu com X X bem no meio Vai cruzando assim Eba Orelhinhas de coelho Para então puxar Prepara o lacinho E é só Amarrar Consegui Isso Uhul Você consegue Sim, consegue Tente, insista Não desista Você consegue Sim, consegue Vai, vai, vai Quem pratica Sempre melhor assim Na 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 Super heróis Na 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 Protege da gente Na 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 Super heróis Na 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 Salva o dia É tão bom Bom demais Super hiper legal Está seguro Todo dia Sim, é tão bom Bom demais Super hiper legal Brincar com cuidado Todo dia Ai não O amiguinho está em perigo Super joãozinho Ao rescate Na 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 Super heróis Na 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 Protege da gente Na 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 Super heróis Na 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 Salva o dia É tão bom Bom demais Super hiper legal Está seguro Todo dia Sim, é tão bom Bom demais Super hiper legal Jogar o lixo no lixo Todo dia Epa Casca de banana no chão Nada disso por aqui Na 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 Super heróis Na 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 Protegem a gente Na 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 Super heróis Na 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 Salva o dia Sim, é tão bom Bom demais Super hiper legal Está seguro Todo dia Sim, é tão bom Bom demais Super hiper legal Espera a nossa vez Todo dia Essa é uma missão Essa é uma missão Para a super princesa Deez Não suba sim É perigoso Na 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 Super heróis Na 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 Protegem a gente Na 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 Super heróis Na 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 Salva o dia É tão bom Bom demais Super hiper legal Estar seguro Todo dia Sim, é tão bom Bom demais Super hiper legal Saber jogar Todo dia Você está seguro agora Ai não Me desculpa Salvamos todo mundo Somos super heróis Vamos visitar uma estação espacial Brincar de astronauta Lá tem coisas de todo tamanho As fias compridas e eu acho as putas Foguete curto, um foguete bem curto Vamos entrar pra voar Temos um longo caminho pelo espaço Então vamos lá Comprido, curto Que legal Vamos procurar um pouco mais Curto Comprido Vamos visitar uma estação espacial Brincar de astronauta Lá tem coisas de todo tamanho As fias compridas e eu acho as putas Trajes espaciais, compridos e curtos Qual que vai caber? Portas, curtas e compridas Agora vamos ver Comprido, curto Que legal Vamos procurar um pouco mais Comprido 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 Vamos visitar uma estação espacial Brincar de astronauta Lá tem coisas de todo tamanho As fias compridas e eu acho as putas Tem uma janela Tem uma janela muito curta Dá pra ver estrelas Tem essa outra bem comprida Dá pra ver o mundo Comprido, curto Que legal Vamos procurar um pouco mais Vamos visitar uma estação espacial Brincar de astronauta Lá tem coisas de todo tamanho As fias compridas e eu acho as putas Estou com muita sede Uma água geladinha Por favor Tenha um papo Comprido E outro é curto Manda os dois pra cá Agora já sabem Se é curto ou comprido Sabem tudo Esses astronautas Dú, 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 dú Cheguei, sou Ontemologista Dú, dú, dú Dú, dú Vou te mostrar E vamos lá então Olhe pra cá Olhe pra lá Olhe, 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 olhe pra lá Onde eu mandar Onde eu mandar Dú, dú Dú, dú Cheguei, sou Oftalmologista Dú, dú Dú, dú Vou te mostrar Vamos lá então Olhe pra cá Olhe pra lá Olhe, 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 olhe Pra onde eu mandar Os olhos são sensacionais Ver o mundo é genial Já vai ver Bem aqui Um, dois, três Os olhos são sensacionais Ver o mundo é genial Cores e luzes Vermelho, azul e verde Ah, que legal Que legal Ah, o que é isso? Me deixa ver Dú, dú Dú, dú Cheguei, sou Oftalmologista Dú, dú Dú, dú Vou te mostrar E vamos lá então Olhe pra cá Olhe pra lá Olhe, 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 olhe Pra onde eu mandar Dú, dú Dú, dú Cheguei, sou Oftalmologista Dú, dú Dú, dú Vou te mostrar Vamos lá então Olhe pra cá Olhe pra lá Olhe, 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 olhe Pra onde eu mandar Vamos tentar este? É hora de escolher Pra poder ver bem Pronto pra começar E vamos ver bem É hora de escolher Pra poder ver bem Pronto pra começar E vamos brincar Eu não tô vendo nada Então vamos tentar outro Dú, dú Dú, dú Sou médica Tu os olhos sim Dú, dú Dú, dú Vou te mostrar Agora vamos lá Olhe pra cá Olhe pra lá Olhe, 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 olhe Pra onde eu mandar Dú, dú Dú, dú Sou médica Du os olhos sim Dú, dú Dú, dú Vou te mostrar Vamos lá então Olhe pra cá Olhe pra lá Olhe, 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 olhe Pra onde eu mandar Óculos são sensacionais Ver o mundo é genial É só então Escolher Qual que você quer Óculos são sensacionais Ver o mundo é genial De todos os jeitos Vermelho, azul e verde Dú, dú Dú, dú Sim, sou eu O oftalmologista Dú, dú Dú, dú Pra terminar Então vamos lá Olhe pra cá Olhe pra lá Olhe para todo lugar Olá, amigos Nós não temos medo Nós não temos medo É dia, dia, dia de medo Muita coisa pra compartilhar É dia, dia, dia de medo Hoje nós estamos todos decorando Oi, esse é o dia Hoje é o dia Hoje nós estamos todos decorando Oi, esse é o dia Hoje é o dia Você também Assim Assim Nós não temos medo Nós não temos medo É dia, dia, dia de medo Muita coisa pra compartilhar É dia, dia, dia de medo Hoje nós estamos pintando Hoje nós estamos pintando o rosto Oi, esse é o dia Hoje é o dia Hoje nós estamos pintando o rosto Oi, esse é o dia Hoje é o dia Hoje nós estamos pintando o rosto Estamos comendo e celebrando E celebrando Oi, esse é o dia Hoje é o dia Estamos comendo e celebrando Oi, esse é o dia Hoje é o dia Hoje é o dia Muita coisa pra compartilhar É dia, dia, dia de medo É bem melhor quando estamos juntos Oi, esse é o dia Oi, esse é o dia Hoje é o dia É bem melhor quando estamos juntos Oi, esse é o dia Hoje é o dia Olha, é música Baila! Já sei! Vamos mexer e mexer e mexer Para as partes do corpo aprender Vamos lá, pessoal Me sigam Cabeça, ombro, joelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé Joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Joelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé Joelho e pé Você sabe o que tem por aí Para aprender é só me seguir Cabeça, ombro, joelho e pé Braço e pescoço e lábios e dentes Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé Braço e pescoço e lábios e dentes Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé Você já sabe o que tem por aí Para aprender é só me seguir Cabeça, ombro, joelho e canela Mãos e quadris e peito e queixo Cabeça, ombro, joelho e canela, joelho e canela Cabeça, ombro, joelho e canela, joelho e canela Sujo de quadris e peito e queixo Cabeça, ombro, joelho e canela, joelho e canela Isso é incrível, galerinha! A gente mexeu, mexeu e aprendeu Agora é só recomeçar Cabeça, ombros, joelho e pé Olhos e ouvidos e boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e canela, joelho e canela Cabeça, ombro, joelho e canela, joelho e canela E olhos e ouvidos e boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e canela, joelho e canela Uhul! Acabamos!